Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GIMP, né? Nós voltamos aí com a nossa série de GIMP por um tempinho no canal, né? E hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta um pouquinho diferenciada, a nossa famosinha foto do GIMP aí. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar o canal Alpha para poder mostrar a diferença do que vai acontecer, né? Para a gente ter, só para vocês verem aqui, para a gente ter transparência, né? Então, quando eu apagar vocês vão entender. E hoje a ferramenta que nós vamos usar vai ser essa ferramenta aqui de vetores, tá? Ela vai ser, para o caso que nós vamos usar hoje, muito parecido com a ferramenta de seleção livre, que é o laço nosso, que a gente podia vir aqui selecionando, selecionando, selecionando e mexer aqui algum ponto anterior e ir selecionando, tá vendo? E aí quando chegava mais ou mais onde nós queríamos aqui, nós fechávamos a seleção e tínhamos uma seleção que a gente podia fazer o que a gente quisesse com ela. É uma alternativa que eu uso muito a varinha mágica, porque por exemplo, nesse lugar aqui a varinha mágica, ele ia me tirar o branco do olho. Nesse lugar aqui a seleção por cor ia me tirar não só o branco do olho, mas muito branco ao redor. Então são seleções, às vezes são ferramentas que talvez eu me ajudasse, né? Se eu diminuir o limiar aqui da nossa seleção por cor, continua pegando dentro, eu vou pôr o limiar de 1%, continua pegando dentro, senão me resolve varinha mágica, seleção por cor aqui e o laço torna a minha vida chata, eu não quero. Então eu vou usar hoje a seleção, a ferramenta de vetor aqui. Como eu vou usar ela hoje, talvez não seja o jeito mais apropriado, mas por exemplo, para recortar esse GIMP aqui, talvez seja legal a dinâmica do uso da ferramenta, tá? E vocês vão ver mais ou menos como ela funciona ao longo disso aí. Então eu vou selecionar o GIMP aqui com essa ferramenta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os pontos aqui de uma maneira que eu sei que vai funcionar. Eu vou meter um monte de pontos, vocês vão achar assim, pô, mas não tá legal. E depois nós vamos trabalhando esses pontos aí. Então pensem o seguinte, depois eu posso fazer essa reta virar uma curva e acompanhar isso aqui. Então a minha ideia principal agora é eu fazer pontos, não tô muito preocupado com eles, mas pontos pequenos para que eu consiga fazer a curva bem feita. Porque se eu colocasse um ponto aqui e outro no final do nariz, fazer essa curva aqui talvez me desse tanto trabalho que fosse mais fácil eu picar, tá? Mas para a gente testar essa teoria que eu acabei de falar, aqui eu piquei e aqui, por exemplo, que é até uma curva muito mais simples, eu vou fazer um ponto só. E a gente vai saber se vai ser fácil ou não fazer mais ou menos pontos. A gente vai ver isso aí na prática hoje, né? Então aqui também eu vou testar vários pontos nessa primeira pedaço de baixo e na parte de cima eu vou testar mais uma vez vários pontos aí. Então a parte de baixo é um ponto só e a de cima são vários, tá? Daqui para frente eu vou fazer com vários pontos, porque se eu achar que a explicação que eu dei não foi muito legal eu posso repetir ela várias vezes, né? Bom, aqui eu vou fazer um ponto só, aqui por olho eu vou fazer um ponto só e aqui eu vou fazer vários pontinhos também, certo? Fechei a seleção. E agora? Tá uma bosta essa seleção, né? Tá uma bela bosta. Você vai cortar e ver que tá aqui e nossa senhora, né? Agora é o seguinte, você pode vir na linha e começar a mexer ela, tá? Nós temos dois tipos de movimento aqui que eu gosto de usar, não sei se vai ter mais que isso, mas enfim. Tanto da própria linha em si, tá? Quanto desses quadradinhos aqui. O quadrado foi como se ele mexesse o começo da curva, de cada curva, da curva que ele tá, né? Então aqui é o começo e aqui... Eita! Aí o quadradinho, aqui é o lugar que eu consigo alcançar. No começo, esse quadradinho em cima desse ponto aqui vai dar um trabalho danado, né? E a linha também pode ser mexida. Então é mais ou menos um jogo de gato e rato aqui, você tentar ficar alinhando isso aí do jeito certo. Você pode mexer também aqui de qualquer jeito pra ver como é que ela se move, né? E tentar fazer essa linha ficar no contorno que você precisa, tá? Então olha só, fizemos um ali mais ou menos. Agora eu vou passar pra outro, tá vendo? Então o que eu faço é, eu puxo a linha pro meio aqui. Aí eu vou tentando ajustar os cantos, as bordas, pra poder ficar mais legal. Às vezes eu tenho só que mexer assim, outras vezes eu tenho que vir pra cima ou pra baixo. Pra suavizar, pra deixar mais puxado, né? Mais, mais, um ângulo mais fechado. Então aqui eu acho que eu quero suavizar. Quero suavizar, agora quero diminuir que ficou muito alto. Aqui também eu quero, aqui, quero dar uma suavizada de cá. Quero dar uma suavizada de cá, mas mais puxado aqui. Ele não é tão redondo dessa forma. É uma curva, vamos dizer assim. Mas não é tão redonda, né? Não é tão igual, tão linear. Então, bom. E a gente vai brincar com isso aí. Agora eu vou também, mais uma vez, deixar um timelapse pra vocês. Olha só. Esse ponto, vou fazer uma borboletinha, que é uma pontinha aqui. Eu posso tentar puxar esse ponto pra cima, pra não dar essa volta. Mas aqui é uma coisa que ainda, vamos dizer, eu não sei muito bem o que eu poderia fazer pra melhorar essa parte, que vai ficar e eu não sei tirar. Eu, como eu disse, não sou nenhum expert nessas coisas, não. Mas a gente pode brincar um pouquinho, né? Eu acho que mais ou menos isso vai ficar bom. E agora tá chegando aquela parte da curva grande. Um timelapse pra vocês verem aí, verem como que eu trabalho e brinco com isso aí. E na parte grande a gente volta a conversar. Bom. Tá aí contornado, né? Chegamos aqui na nossa parte grande. Vamos ver o que a gente consegue virar. Eu já tô vendo que ela tem um pouquinho mais puxada. Deixa eu tirar um pouco do zoom. Pra esse ponto aqui, né? Então vamos, opa. Isso que tá acontecendo é porque eu não selecionei no lugar certo. Não cliquei no lugar certo. Eu só dou um Ctrl Z, tá? Pra tirar, vamos assim, pra aquela seleção não existir. Aqui parece que ficou bem bonita essa parte. Agora a questão é tentar ajustar por aqui. E vamos dar uma aperfeiçoada aqui. E olha só. Essa grande... Bom, essa curva nesse caso ficou legal com esse... Com dois pontos, né? Vamos ver se aqui a gente consegue fazer a mesma coisa. Isso também... O jeito de mexer, pelo menos pra mim, começa a ser um pouco mais instintivo. De acordo com o que você pratica, ó. Também ficou legal. Tá? Então, talvez, se ela for pra um ângulo só, a gente consiga trabalhar bem legal com ela aí. Com poucos pontos aí, né? Até porque vocês perceberam que, por exemplo, aqui, ó. Acho que foi especificamente aqui, né? E ele vai fazer um arcozinho, um biquinho feio. É pequeno, é sutil. Mas vai fazer. E talvez a gente possa evitar isso com menos pontos. Mas aí também fica menos preciso, né? Isso depende aí muito, obviamente, da sua imagem, do seu serviço, o que você tá fazendo. Mas enfim. Com poucos pontos... Eu quero puxar mais pra cá. Também é possível fazer, sim, a montagem, a curva, tá? Bom. Opa. Eu vou mais uma vez fazer o Time Lapse até terminar aqui. Pra vocês verem como é que eu vou terminar de selecionar. E no final a gente vai apagar junto pra vocês verem como é que ficou, tá? Bom. Essa parte aqui de cima eu vou deixar ela como tá. Pra simular mais ou menos o que seria o laço mal feito, né? Com poucos pontos. Aqui eu só não senti necessidade de mexer porque eu achei que tava legal, tá? Não precisou fazer curva nem nada. E aqui também talvez não esteja ruim, tá? Então, bom. Selecionamos tudo aqui. Mas não tá selecionado ainda, tá? Então eu vou vir aqui, ó. Seleção a partir do vetor. Agora que ela ficou tracejada e mexendo aí que tá selecionado, né? Então, inclusive, vocês vão ver aí. Mas o fato é... Depois de mexer muito eu não sei se tem jeito de fazer, tipo, dois cliques na tela. É algo do gênero pra poder selecionar igual a gente fazia com a seleção, o laço ali. Então, eu prefiro clicar aqui no cantinho seleção a partir do vetor. E como eu quero tirar o branco, então eu vou selecionar inverter e delete. E agora eu vou dar o Ctrl A pra deselecionar tudo. Olha, eu deselecionei e continua selecionar, continuam os vetores aí, né? Tá? Agora eu vou tirar a ferramenta e os vetores vão sumir. Se eu voltar, você já perdeu a seleção. E olha como ficou. De longe, perfeito. Esse branco aqui foi erro, meu na hora de selecionar. É... O nariz dele ficou bem legal. Aonde eu falei que ia ter aquele biquinho lá, a gente nem mesmo percebe muito bem. É... Não precisou de eu vir aqui em selecionar e aumentar nada porque ficou perfeito. Olha só que bom. Então, a seleção de vetor, ela é bem útil quando você tem um tipo de figura que as curvas são lineares e constantes de certa forma, tá? É... O nariz não é tão assim constante, mas... Enfim... É... Mas talvez seja possível, sim, a gente pegar o nariz com dois pontos. Vamos ver se nós conseguimos chegar lá. Ah... Realmente, é... Não é fácil pelo ponto de que... Ah... Metade ficou. Agora... Opa... Agora outra metade. Vamos ver se eu acerto. Vamos acertar por dentro. Então vamos puxar um pouquinho mais, aqui, é, parece que tá legal, é mais ou menos legal aí, né, eu tenho que abaixar um pouquinho aqui mais, ó, tá vendo, e puxar um pouquinho mais pra cima, a parte de cima parece estar quase perfeita, agora eu tenho que arrumar a parte de baixo novamente, eu devia ter movido a imagem mais pro meio pra trabalhar, porque eu não precisava ficar tirando o zoom, porque eu teria, não chegaria no final da minha tela aqui, tá, é, foi só um lápis de memória de não ter mexido ela, é, não tão perfeito como eu queria, mas, bom, tá aí, não tá tão perfeito, mas enfim, é possível então, sim, tá, obviamente, a gente, é, fazer uma seleção só, o nariz com dois pontinhos aí e conseguir editar, é lógico, tudo isso aqui é tempo, é afinco, é, cada imagem é uma história, né, você não pode falar que dá pra fazer qualquer coisa com esse, com esse veitor aqui, nem sempre vai ser assim, mas ele te ajudou bastante, e pra quem viu as primeiras, viu as primeiras aulas, aqui nem tanto tinha problema, mas aqui em cima tinha um enorme problema com o olho, que eu cheguei naquela parte, naquela época lá, a recortar o olho de uma outra, da mesma figura, né, de uma aberta outra vez, com essa, com essa ferramenta de seleção em círculo aqui, eu cheguei a recortar de novo, de uma imagem nova, e colar aqui, pra fazer essa parte arredondada de cima do olho, é, mais ou menos, é o fato de que eu ainda não tinha feito esse vídeo pra mostrar essa técnica pra vocês, tá, não é que eu também não, não tinha solução não, mas é que era uma solução também, que funciona do mesmo jeito. Bom, galerinha, é, isso aí foi a seleção pro vetor, ela é um pouco mais, é, melindrosa pra trabalhar, você tem que ficar mexendo ele, movendo, selecionar, tem que ter um pouquinho de experiência pra saber onde que eu meto, eu não meto o ponto, mas eu acho que depois de umas 10 e mais vocês editarem aí com ela, vocês já ficam um pouco mais feras no bagulho, e fica, é bem legal. É chata de mexer com aqueles negócios, com esse pontinho, que fica, que fica, né, que você fica fazendo lá, mexendo isso aqui, e tal, se você começar a mexer errado, ó, começa a virar uns três esquisitos, nada a ver, nada aquilo que eu tinha mostrado, né, mas, opa, vou selecionar de volta, mas se você fizer corretamente aí certo, e puxar do lugar certo, e mexer no lugar certo, dá pra você usar, inclusive, você consegue fazer essa parte aqui, ó, com duas, vamos mostrar rapidinho pra vocês aqui, com duas curvas diferentes, não é que não tenha como fazer, tem sim, Luciano, olha lá, né, você pode torcer o outro lado aqui, ó, e olha só, com dois pontos eu vou fazer essa parte aqui do negócio, só que o negócio, como eu disse, quando a gente não tem muita experiência ainda, é um pouco complicado de conseguir pensar muito bem onde esses pontos tem que ir, pontos tem que puxar e tudo mais, mas experimentando e brincando, a gente vai longe, ficou bem legal aí, ó, o traço ficou bem certinho, ficou até melhor com o nariz, se parece, mas dá pra brincar bastante com essa seleção de laço, de vetor aí. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês, e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, e ative o sinozinho de notificação, não se esqueça de deixar o like ou dislike, e se quiser um comentário ou sugestão, não se esqueça de verificar nossas redes sociais, e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF, e se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!